A Operação Lava Jato está denominando alguns partidos políticos de organizações criminosas. A rejeição cresceu muito, os partidos estão condenados pela opinião pública. Por isso o que vai valer nesta eleição não é a grande estrutura, o partido maior, a aliança maior. O que vai valer é exatamente a história de cada candidato, seu passado, o que fez e como fez. Se tem realmente condições de chegar à presidência da República e resolver os problemas do país. Então essa é a leitura que nós fazemos. As estruturas perderão para o conceito, para a postura, para a imagem e para a história dos candidatos.